E aí galera, beleza? Sou o Cenoura, estudante de Santo Duque, tô aqui na Escola Queda Livre, mais um domingo, muita gente pra saltar, mais uma vez tá aqui a Roberta, e aí Roberta, saltar de novo aí, gostou? Vamos, segunda vez já, perdemos o mesmo mês, ó, mas nós vamos caprichar na saída, vai ser com bastante emoção, se prepara que vai ficar show de novo, beleza? Quem veio com vocês dessa vez? Agora veio a minha prima também, a louquinha aqui, ó. A louquinha? E aí galera, vamos lá, vamos treinar aqui a posição da saída, Roberta? Deitar para, traz, mão no equipamento, dobra a perna, tá, então saiu do avião, queixo erguido, perna dobrada, isso, vai demorar um pouquinho mais a saída, porque a gente vai sair diferente, mantenha o corpo estável, batir no seu ombro, aí abre o braço e rock and roll, beleza? Beleza? Vamos nessa? Pode levantar então. Quero ver na porta do avião como vai ficar essa parada aí. Eu estou escolhendo, eu estou livre. Eu estou vivendo para o eterno. Eu estou livre. 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 Vamos lá, Roberto. Eu estou livre. Valeu, brincadeira. Eu estou livre. Espero que você tenha gostado. Se você quer fazer o curso, quero te ver saltando sozinho na próxima vez. Eu não sei, mas vou saltar sozinho ainda. Isso aí. E aí, Roberto? Foi sensacional. Foi diferente ou não? Foi muito diferente. É sempre bom. É sempre bom. Foi. Teve um pouquinho de chuva, mas foi diferente. Espero que você tenha gostado. Sempre. Parabéns. É isso aí. É da livre. Vou fazer o curso, certeza. Valeu. Curtiu? Curtiu? Vamos juntar todo mundo aqui. Aeeeeee!